Salve, galera! Mais um vídeo aqui do canal Browning Fogo. Tô maluco nessa porra, moleque. 35 mil vendidos, Botafogo e Vasco da gama. O bagulho vai ficar doido. Botafogo entra em campo. Se engana quem acha que esse jogo vai ser fácil, que o Botafogo vai golear esse jogo. Vai ser uma partida bem difícil. Apesar do Botafogo ser o líder do campeonato e do Vasco estar no Z4, não é desse jeito. A gente sabe que é clássico e todo clássico tem aí as suas adversidades. E a gente está vendo que esse clássico está cheio de asteriscos que podem fazer com que esse jogo seja emocionante. O importante é que a página está virada. 35 mil vendidos, tá legal? A gente vai ter faixa, bandeirão, festa. Enfim, tudo que você imaginar. Se inscreve aqui no canal Browning Fogo. Deixa o like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. E vamos para cima, rapaziada. Vamos trocar essa ideia, beleza? Vamos falar aqui um pouco sobre o futuro do Botafogo. Quando eu falo futuro, é sábado e domingo. Eu não quero falar de técnico agora, a não ser que a gente tenha uma coisa muito concreta. Eu não quero falar de comandante durante a semana. Eu quero falar de sábado e domingo. O clima para a torcida, a concentração dos jogadores para esse jogo e tudo que vai cercar essa partida no domingo. Eu, inclusive, já tenho um vídeo aqui programado para a gente fazer, para falar um pouquinho sobre a sequência de jogos do Botafogo nessa reta final de primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E, além disso, falar sobre Botafogo e patronato. O Botafogo vai enfrentar o 12º colocado da 2ª divisão do Campeonato Argentino e tem que passar para as oitavas de final, tá legal? Antes da gente começar a falar sobre todos os assuntos, se inscreve aqui no canal Browning Fogo. Deixa eu ver com quantos inscritos nós estamos aqui. Nesse momento, a gente está com 93.934 inscritos, tá legal? 93.934, ou seja, faltam 76 para a gente bater exatamente 94 mil inscritos. Valeu? Dá aquela moral, se inscreve aí e vambora. 35 mil ingressos vendidos, eu achei muito bacana. O Botafogo dando essa conotação. O Botafogo fez uma publicação nas suas redes sociais, e para mim, o correto é isso. Eu vou até pegar aqui para ler adequadamente para vocês, tá legal? Deixa eu ver aqui... Pronto, está aqui. Foco no que importa. Domingo é casa cheia e muita energia positiva pelo amor que nos move. Vamos, Botafogo. Tá aí, ó, Botafogo anunciando também 35 mil ingressos vendidos, alvinegros confirmados no Clássico, né? E restam cerca de mil ingressos à venda. Teremos ali 36 mil ingressos para serem vendidos nesse jogo, tá legal? E vão para cima, certo? Isso que é o mais importante. O Botafogo está tendo aí essa confirmação desse público. Além disso, temos confirmação de bandeirão por parte da TJB. A torcida jovem do Botafogo divulgou que vai ser estendida em um bandeirão. Foi liberado pelo policiamento de estádios do Rio de Janeiro. Um bandeirão que suba nas arquibancadas. Teremos festa, tá legal? A gente vai ter festa para ser montada para essa partida entre Botafogo e Vasco da Gama. Festa que vai ser feita aí pela antiga comissão de festa, que hoje é o movimento Ninguém Ama Como A Gente. A mesma galera fazendo toda a festa para recepcionar a equipe. Teremos Rua de Fogo também, tá? Similar ao que tivemos, inclusive, na última partida entre Botafogo e Atlético Paranaense, certo? Botafogo vai ter ali a Rua de Fogo para recepcionar os jogadores. Para, cara, exorcizar qualquer problema que tenha sido criado por pessoas que não têm nada a ver com Botafogo, que não estão nem aí com Botafogo, tá? A questão, ela é puramente essa, certo? E o recado que eu quero passar, cara, é justamente esse nesse momento. Desculpa, cara, não tem nada de tragédia, não tem nada de momento difícil, não tem nada de clima pesado, nada disso, tá? Nada disso. A gente sabe muito bem disso, certo? Hoje eu acordei com uma matéria dizendo que um fulano acha que tem que contratar o técnico tal porque só ele apagaria esse incêndio. Desculpa, cara, incêndio de quê? O Botafogo está classificado na Copa Sul-Americana. O Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro, com sete pontos de diferença para o atual vice-líder. O segundo colocado que é o Grêmio. O Botafogo joga um bom futebol. Então que incêndio é esse que eu honestamente não consigo enxergar. O Botafogo perdeu o seu técnico no mercado do futebol, que é normal, isso acontece com todo mundo. O Alnasser pegou o treinador, que eu sinceramente ficaria muito preocupado se a gente estivesse em 2018, se a gente estivesse em 2013, se a gente estivesse em 2007, quando o Botafogo não tinha dinheiro para nada. O Botafogo atrasava salário, vencimento, direito de imagem, salário de funcionário. Saísse o treinador, o Botafogo tinha que pegar um cara num orçamento de 100 mil reais. Então, honestamente, eu não consigo entender como que alguém pode tratar esse momento do Botafogo como crise. Desculpa, eu inclusive escrevi isso mais cedo, de que o botafoguense, primeiro que falam que quando o Botafogo está dando certo, alguma coisa faz com que algo dê errado. E, desculpa, eu não concordo com isso, tá? Eu não concordo. Porque nós temos uma situação em que o botafoguense, em 2007, por exemplo, tem a situação do doping, tal, do Dodô, tal, mas as coisas estavam dando certo, mas o Botafogo não tinha elenco. Em 2013 é a mesma coisa. Não tinha dinheiro para segurar, por exemplo, o Vitinho, que recebeu uma baita proposta. Filipe Gabriel e Andrezinho também saíram. O momento agora é diferente, cara. O treinador foi pego lá pelo Mercado Saudita. Tem dinheiro para colocar um cara tão bom quanto, tá? Tão bom quanto. Ou até melhor, sabe? O Botafogo não está se dividindo do cara numa competição mata-mata, que se não for esse campeonato, acabou o ano. O Botafogo é líder do campeonato brasileiro, já na reta final do primeiro turno, sabe? Tem campeonato pra caramba aí, isso ainda a gente sabe. Ah, Brownie, mas qual é a garantia de que sem o Castro a gente vai ser campeão? Qual é a garantia que a gente teria, que com ele seria campeão também, sabe? Eu, assim, acho que o Botafogo estava num caminho muito sólido, tinha encaixado, mas talvez até um toque a mais de qualidade no refino tático faça com que o Botafogo até melhore, progrida. Eu prefiro pensar dessa maneira do que pensar no pior, sabe por quê? Porque a gente está acostumado a sofrer, o Botafoguense sofre, tem toda essa mística, né? Mas a gente está calejado, sabe? Essa que é a grande questão. Eu conversei com funcionários ontem do Botafogo, passando pelos corredores e tal, voltando de dentro do estádio, eles falaram, cara, tudo certo. O problema era quando faltava comida na nossa mesa, quando a gente não tinha dinheiro pra, assim, a gente tinha que pegar empréstimo no banco porque o Botafogo não pagava nosso salário, senão a gente não pagava as contas de casa. O problema é isso, né? Agora, porque um cara foi embora, o cara queria ir embora, foi embora, vai vir outro e vão pra cima, cara. Não tem essa, não, certo? Ah, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. A gente vai ressignificar essa frase, tá? A gente vai ressignificar essa frase. Seja vencendo domingo e vai ser um jogo difícil, tá? Porque o time do Vasco não é ruim, na minha opinião. É um time que ele está mal, mas ele não é ruim. É um time chato que vai montar um sistema pra tentar brecar os ataques do Botafogo e a gente não pode deixar eles gostarem do jogo, certo? Não pode de jeito nenhum. Isso que é o mais importante. Então, vamos pra cima porque é momento de ressignificar. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo? Pois bem, que clube trocou de técnico no meio do ano, perdeu o seu treinador no meio do ano, sendo líder e se manteve bem? Tá na hora do Botafogo começar a escrever algo que só com o Botafogo acontece mesmo. Um abraço, tamo junto. Te vejo no Newton Santos domingo. Fui.